Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 125 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 8 ao 10 do livro de Esdras. Vamos à leitura? Capítulo 8. A lista dos que voltaram com Esdras. Estes são os chefes das famílias e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Phineas, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paat, Moab, Elioenai, filho de Zeraías. E com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel. E com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jônatas. E com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Gesaías, filho de Atalias. E com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael. E com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel. E com ele 218 homens. Dos filhos de Bane, Selomite, filho de Josifias. E com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai. E com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã. E com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes. Elifelete, Jeiel e Semaías. E com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude. E com eles 70 homens. Estras manda buscar Levitas. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados três dias. Atentando para o povo e para os sacerdotes e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Aido, o chefe em Casifia. Eles dei as palavras que deveriam dizer a Aido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casifia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram a Zabias e com eles, Jezaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, em número de 20, e dos servidores do templo que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os Levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O jejum Então, ali, junto ao rio Aava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim, nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A entrega das contribuições aos sacerdotes. Então, separei doze dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Azabias e dez dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo o Israel que ali estava, tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Então, eu lhes disse, Então, os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. A chegada a Jerusalém. Partimos do rio Aava no dia doze do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos três dias. No quarto dia, pesamos no templo do nosso Deus, a prata, o ouro, e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele, estavam Eleazar, filho de Finéas, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, doze novilhos por todo Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete cordeiros, e como oferta pelo pecado, doze bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então, deram as ordens do rei aos seus sátrapas, e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Capítulo 9 A oração e a confissão de Esdras Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo, O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com mulheres destes povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, a espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas, e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo, A terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse é a terra impura, por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis, com que na sua corrupção eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem destes povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, ainda nos deste esse restante que escapou. Será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não tem dignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente nem alguém que escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Capítulo 10 Os israelitas despedem as esposas estrangeiras Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, que pertencem aos povos desta terra. Mas quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor, e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte, mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel, jurassem que fariam segundo essa palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasib. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque planteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois, anunciaram em Judá e em Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do nono mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse, Vocês foram infiéis casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus e seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos dessa terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta, Que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça em um ou dois dias, pois somos muitos os que transgredimos nesse assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação, e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação. Apenas Jônatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo Levita Sabetai. Os que voltaram do exílio, fizeram assim. Então, sacerdote Estras escolheu nominalmente os chefes de famílias, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no primeiro dia do décimo mês para examinar essa questão. E no primeiro dia do primeiro mês, concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes, foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Josadaque e de seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, com um aperto de mão, prometeram mandar embora suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Eliô e Enai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elaza. Dos levitas, Josabade e Simei, Kelaías, também chamado Kelita, Petaias, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasib. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Eliô e Enai, Eliasib, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazubi, Seal e Jerimote. Dos filhos de Pate, Moabe, Adina, Kelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaias, Sineão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Kelui, Vanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Gente, encerramos a leitura do livro de Esdras. Amanhã nós daremos início a leitura do livro de Neemias. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.